O erudito tem um caminho muito específico do uso da voz. Pra cantar um popular que tem uma outra intenção vocal, eu percebi que aquilo não ia funcionar, né? Mas depois, quando eu vim pra cá, realmente eu percebi que não ia dar pra eu usar aquilo que eu tinha aprendido, no que eu verdadeiramente queria como cantora, que não tava vinculado ao erudito. No estúdio, a gente foi explorando outros caminhos, outras possibilidades, e essa didática de vocês me ensinou que, de repente, eu posso usar a voz de várias outras maneiras e ainda assim conseguir excelentes resultados, né? Me fez dosar as coisas, sabe? Foi bem bacana, muito interessante, assim, conseguir essa dose, sabe? De pôr força sem realmente chegar a agredir, a ofender ouvidos, a desesperar pessoas, né? Atingir notas numa boa, sem esforço, sem desespero pra isso. Foi legal, trouxe uma coisa também mais da naturalidade, né? Quando a gente começa a tentar entender a mecânica física por trás do uso da voz, às vezes a coisa fica meio perdida, sabe? E aí eu acredito que a gente desvie o foco e fique muito tentando encontrar onde é que tá o tal do apoio e... E aí deixa de cantar. Não precisa pensar no diafragma, fazendo isso, aquilo, aquilo outro e não sei o quê. Acho que a gente acaba perdendo um pouco do encanto. Eu entendo a voz como um aspecto da alma, sabe? O apoio, eu acho que ele tem que acontecer de uma maneira mais natural. Se a gente ficar parando pra pensar apoio, o quê? Onde? Como? Entende? A gente começa a entrar no mundo da própria percepção e aí nem todo mundo tem um entendimento tão claro do que acontece dentro. E ainda que tenha, tu coordenar isso, eu acho que tu vai te perder nisso quando tu podia cantar, né? Beijo.